Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo, um vídeo que eu tô toda colorida com as cores da bandeira porque eu vou mostrar pra vocês algumas novidades da coleção da Candice Berenice com o Guaraná Antártica pra Copa do Mundo, pra gente comemorar, pra gente se vestir com as cores da nossa pátria e quem sabe, né gente, comemorar também um Hexa. Não sou tão enxergada em futebol, confesso pra vocês, mas Copa do Mundo sempre tem um clima diferente, especial porque todo mundo tá reunido ali desejando a mesma vitória, então tem o que assim mais bonitinho, né gente, mais temático então às vezes compensa a gente se arrumar um pouquinho mais de repente pra assistir o jogo tirar aquela foto com a família, com os amigos, com o namorado então nesse vídeo vou mostrar pra vocês essas novidades, também vou contar sobre um perfume muito gostoso que não é novidade, não é lançamento, mas eu só conheci agora e gente, posso dizer pra vocês que todos os boatos podem ser confirmados tudo que todo mundo sempre falou de positivo sobre esse perfume eu tirei a prova e posso dizer pra vocês que ele é muito bom, ele é maravilhoso mas vem comigo nesse vídeo que eu já falei demais na abertura, vamos lá Gente, eu tô de arquinho porque além de eu ter achado esse presente que eu ganhei da seguidora que é a Yara, muito bonitinho eu também tô com o cabelo meio sujo então o arquinho tá dando uma disfarçada aqui porque depois desse vídeo eu vou tirar essa mito lá vai esse cabelo pra começar aquela semana com o cabelo lindo e gente, eu vou começar mostrando pra vocês, ó das novidades da Copa do Mundo é esse kit, que é o kit de lápis multifuncionais vem 4 unidades de 600g cada e esses são os lápis que já estão todos sem ponta porque eu tava usando, o único que eu não usei foi o branco mas os outros eu usei, então já estão todos sem ponta e gente, eles são muito, muito, muito macinhos, tá? eu não sou de usar lápis, eu gosto mais de usar sombras mas justamente porque os lápis, eles não têm uma pigmentação legal não são muito macios mas esses daqui são bem, bem macios eles têm textura de giz de cera mas não só é a textura de giz de cera ele também tem a duração de giz de cera, gente ele é bem frágil então não são lápis, assim, com longa duração são lápis, assim, mais amadores mesmo, né? pra gente que quer brincar, fazer ali aquele coloridinho nas crianças ou na gente mesmo, né? por que não? por que não se divertir um pouquinho na copa? eu tô mostrando aqui pra vocês verem as cores, tá? e agora o verdinho e eles têm uma pigmentação muito boa e muito bonita, gente mas aí, ó, faz as cores da maneira bem legal como eu falei pra vocês, eles têm uma durabilidade baixa, tá? até é resistente à água escorrer, ao suor mas eles não são resistentes, por exemplo, a gente passar o dedo, tá? eles são bem sensíveis, assim, nesse ponto de vista e eu fiz essa brincadeira aqui com o auxílio da fita microcor, tá? que a gente também chama de microporosa então eu cortei o pedacinho que eu colei aqui cortei outro pedacinho que eu colei aqui e simplesmente fiz o risco com o lápis pra que ficasse, assim, mais esfumadinho eu dei uma esfumada com o pincel chanfradinho só pra ficar mais natural e não ficar muito riscado, né? e aqui na linha d'água eu passei o verdinho e vocês estão vendo também um brilho, um glitter que também foi parte da coleção, gente ó, vem nessa caixinha bonitinha tudo com as cores do Guaraná Antártica, né? dizendo hora de brilhar ele é um brilho mesmo, tá? é um pó iluminador facial e corporal olha que gracinha deixa eu ver quantos gramas esse aqui tem 5 gramas, gente mas é muita coisa que vem nesse potinho então ele vem assim, ó e aí você usa ou com dedo ou com o auxílio de um pincel eu peguei um pincelzinho mesmo tá? pega aqui o produto, ó e vai acrescentando e ele vai dando brilhinho vou botar aqui no meu nariz só pra vocês terem noção do brilho e desse lado do rosto eu já tô, tá, gente? é só pra vocês conseguirem visualizar como ele também é corporal a gente pode também fazer assim, ó aquela coisa que se faz, por exemplo, no carnaval que as meninas passam muito glitter no corpo com a diferença que esses aqui são produtos veganos são produtos que não fazem mal pra natureza, tá, gente? ó, ele não tem glitter ele tem partículas de brilho olha só, gente vou passar no meu pescoço não era pra passar no pescoço, não mas só pra vocês verem melhor olha só como ele brilha agora eu me sujei muito mas é só pra vocês verem que ele realmente tem muito brilho olha, gente, que lindo um brilho dourado ele é bem, bem, bem fininho super fácil de espalhar olha isso eu nem tô passando com o meu iluminador mas eu tô passando no rosto todo pra brilhar mesmo agora o Exavene pô, desse brilho ele não erra o caminho mais gente, eu achei muito bonitinho cadê a tampa pra não vazar tudo aqui e ele tem esse brilho dourado e gostei muito achei muito bonito esse daqui dá pra gente usar em várias maquiagens no dia a dia dá pra usar no carnaval mas também dá pra usar no natal no ano novo esse daqui não precisa de copa do mundo, né? então esses assim foram os lançamentos pra copa tá? tem mais alguma coisa? tem os esmaltes mas esses eu ainda não usei pra contar pra vocês mas é quem disse pra início também lançou essas duas cores que chama pronta pro show que é o amarelinho eu acho que não tem nome não é tem assim verde animação e amarelo empolgação tá? são duas cores eles parecem ser bem bem grossinhos daqueles que tem boa cobertura gente, ó tá? mas eu não pintei porque eu tô com a unha pintada gente então eu não queria pintar pra não estragar mas aí quando sair eu posso até ou de repente no dia do jogo, né? pintar e mostro pra vocês, tá? mas é pra fazer também parte da coleção e do lançamento gente, todos os produtos que eu mostrar no vídeo de hoje estão disponíveis lá na lojinha delicada cosméticos que é a lojinha da Fabiane nossa parceira do canal e além de ela já colocar lá muito produto com desconto vocês ainda tem 5% de desconto usando o nosso cupom que tá aqui na descrição então se você se interessar por algum desses produtos é só clicar aqui na descrição do vídeo acessar a lojinha dela e aplicar também o nosso cupom caso você não consiga encontrar algum produto que você queira pode chamar a Fabiane no chat que ela coloca pra você gente aí além dessas novidades eu quero mostrar pra vocês novidade do Boticário que foi esse hidratante aqui que ela me mandou que é da linha do Boticário com a Netflix e esse é da La Casa de Papel tá? loção hidratante desodorante bela tchau pele ressecada né? como se fosse tchau pele ressecada oi gente eu achei ele muito cheiroso realmente ele é bem hidratante mas ele não é aquele hidratante grosso ele é um hidratante que fica meio termo tá? tanto que ele tem uma leve transparência não é aquele hidratante que fica extremamente denso não ele espalha super bem ele tem até uma sensação de hidratante mais aquoso e tem um cheirinho bem suave de frutas vermelhas e flores eu sinto um cheiro a jasminado também na verdade eu sinto um jasmin muito gostoso que me lembra o jasmin sambac e ele tá com um cheirinho bem gostoso gente se tivesse um body splash não sei se tem agora até volto atrás não sei se tem mas eu acredito que um body splash com esse cheirinho ia fazer sucesso tá? porque tá com uma sensação adocicada de jasmin bem gostoso um floral bem fino cheirinho de perfume importado gente eu adorei tá? que hidratação gostosa a pele fica super sequinha e realmente bem hidratada então é uma novidade que eu gostei bastante curti eu sei que tem a versão grande tá? mas pra mim que não sou adora do hidratante esse aqui tá ótimo tá maravilhoso mas de verdade gente é um hidratante muito bom outro que esse aqui eu vou testar agora com vocês é que ela me mandou a amostrinha da geleia iluminadora do Lily gente essa daqui eu vi o frasco se eu tiver a imagem eu vou deixar aí pra vocês enquanto eu vou abrindo e eu achei muito muito não vou ter que pegar a tesoura e eu achei muito muito bonita tá? então eu acredito também que vai ficar um pouco mais cara né? por conta do frasco que tá igual ao do acetinado mas ai gente que lindo que riqueza olha isso gente que coisa linda ai quanto brilho chocada gente amei essa aqui tem brilhinho dourado mesmo vou espalhar no meu bracinho sujo porque eu tenho que tomar banho ai que cheiro bom é o mesmo cheiro do acetinado tá? então pra quem ficou na dúvida pra quem não conhecia ainda não é um cheiro novo não é o mesmo cheirinho do acetinado mas a com textura de geleia realmente bem legal e já secou espalha rápido seca rápido e deixa o brilho na pele não sei se vocês vão conseguir captar mas o brilhinho tá na pele só que bem bem discreto tá? um ou outro brilhinho assim perdido não ficou como eu pensei que ficaria extremamente brilhoso não ficou discreto gente dá pra usar no dia a dia sem problema nenhum ó dá pra ver aí o brilhinho ó tá brilhando mas bem discreto achei que ficou na medida ideal já vou deixar meu sachêzinho aberto aqui pra usar depois do banho adorei eu tava com muita vontade de experimentar é o óleo glorioso na versão ameixa porque muita gente inclusive resenhista tava comentando que o ameixa fixa mais com ameixa negra é mais forte é mais cheiroso e aí eu tava muito curiosa só que pra mim né gente muito óleo também eu que uso pouco esse tipo de produto então ia acabar estragando e aí olha só eu pedi esta caneta aqui porque eles também lançaram na versão caneta em 10ml de produto pra experimentar o cheirinho né porque eu sabia que a consistência ia ser igual do óleo glorioso de ameixa tá eu já uso o de ameixa negra e acho perfeito maravilhoso e agora a pergunta que não quer calar vocês acham que eu gostei mais do ameixa ou do ameixa negra antes de eu responder comenta aí pra eu ver o que vocês acham vocês me conhecem gente eu gostei mais do ameixa negra tá esse daqui é cheiroso sim mas eu não achei que ele dura mais do que o ameixa negra pelo menos na minha pele mas eu achei um ponto negativo nele ele tem um cheiro de incenso eu não gostei muito não tá ainda bem que é o pequeno eu sinceramente achei que ele ficou com cheiro de casa esotérica ficou muito incensado no fundo com uma sensação esquisita então assim na minha pele eu não gostei de ameixa não sou muito muito mil vezes um milhão de vezes a versão ameixa negra mas esse daqui tá com cheiro muito parecido com o do splash que eu também particularmente não gostei tanto se você gosta do splash pode se jogar nesse aqui que tá bem parecido tá se você prefere o splash do ameixa negra como eu você vai gostar mais do ameixa negra mas a textura tá igualzinha aquele óleo fininho que a gente consegue usar no cabelo consegue usar no corpo e embora haja toda aquela polêmica sobre óleo não hidratar então não ser interessante pra quem tem pele ressecada gente ele realmente não é não é algo que hidrata sabe mas ele ajuda na hidratação por quê? porque o óleo ele ajuda a tua pele a não perder água então ele pelo menos mantém a hidratação que já tá não faz você ficar com a pele ressecada então o ideal é que você capriche sempre na hidratação da sua pele e de quando em quando ali na semana você usa um óleo pra ajudar a manter a pele hidratada ter um cheirinho gostoso uma sensação mais macia ao toque porque o óleo proporciona isso pra gente né então realmente eles não hidratam não substituem os hidratantes tá assim como as loções perfumadas também não costumam hidratar mas sempre ajuda né outro produto que ela me mandou e esse aqui eu acho que não é novidade mas eu vou mostrar pra vocês claro porque ela me mandou e porque eu achei lindo é esse batom aqui da Intense tá esse é o batom Comfort vem com umas boquinhas na caixinha e essa cor é a mate vermelho 360 ô gente esse aqui é mate mesmo eu acho que o outro que eu tenho nude que eu amo não é da linha mate eles tem um cheirinho que me lembra giz de cera também com alguma coisa torrada não é muito cheiroso não é olha só como ele é bem seco dá pra ver aí né parece que eu tô com ele há horas mas não é porque ele é bem sequinho então quem tem o lábio mais dessecado é legal passar um balme antes no caso eu não passei porque eu não sabia que ele era tão sequinho olha só ele nem desliza com tanta facilidade qual é a vantagem do batom mate tão sequinho ele não borra ele dificilmente transfere né transfere com menos facilidade do que o muito cremoso e ele é muito mais duradouro né você vai comer beber e ele vai ficar muito mais ali no lábio não vai ficar escorrendo vai ficar no lugar certo outra coisa gente é muito mais fácil a gente contornar a boca com batom mate do que com batom cremoso tá experiência própria então essa cor é mate vermelho 360 tá muito bonito um vermelho fechado escuro né gostei deixei pro final plus a sensação carro-chefe desse vídeo que é o perfume que eu falei que me encantou me apaixonou e foi um presente da Fabi pra mim ela tinha ele ele já sem caixinha era dela e ela perguntou se eu aceitaria um desapego amiga não pergunto se macaco que é banana porque o macaco que é banana claro que eu queria né claro que eu ia aceitar o desapego e além de estar novinho lindo maravilhoso super bem cuidado preservado ainda que eu não tivesse tivesse todo estuporado eu ia querer por causa do cheiro né e gente eu tô simplesmente apaixonada todos os boatos podem ser confirmados porque esse aqui com certeza tá aí no top 10 de perfume nacional mais elogiado não só por vocês que já gostam acompanham né perfumaria mas por qualquer pessoa que experimenta sempre ouvi elogios ao desobediente da quem disse perenice falei o nome do perfume Jesus esse é o desobediente da quem disse perenice prazer pessoal e esse aqui com certeza se tornou um perfume dos top 10 assim que eu diria pra vocês de nacionais maravilhosos muito gostosos muito bem feitos com alta fixação e projeção gente que joia que tá aqui na minha mão e é assim gente eu já vou dar uma boa rifada aqui pra gente sentir vou falar da pirâmide pra vocês mas já tem algumas coisas que eu reparei nele que é assim todo mundo compara ele com lá no Itressor da Lancome de fato ele tem a referência olfativa mas ele tem uma particularidade ele tem um cheiro especial que é dele tá então assim ele tem uma sensação frutada ele tem uma sensação apimentada que eu não sinto lá no Itressor então além de ser aquele floral doce atalcado caramelizado ele tem algumas particularidades que fazem ele diferente especial sim lembra outros perfumes nacionais que vão nessa pegada tipo cofre woman sense do boticário tipo luna absoluta da natura o grace la roe sublime da rinodê porém ele tem o charme dele eu acho que é por isso que ele é tão elogiado ele tem um azedinho muito maravilhoso porque ele tem a nota de frésia e eu sempre comento como a frésia faz um azedinho bom ele tem um jasmin também que é diferente tá mais vívido tem uma sensação que me lembra ameixa mas enfim vamos olhar aqui a pirâmide vamos ver junto tá olha só ele é de 2018 não tem aqui o nome do perfumista mas as notas de topo são pera, pimenta preta mandarina, bergamota e violeta consigo sentir todas essas notas com uma particularidade aqui gente que eu consigo sentir essa frésia que tá lá no coração e eu já sinto ela aqui na saída porque se não for ela é a junção da mandarina aqui com a bergamota porque tem uma sensação azedinha já muito suculenta que tá vindo pra mim desse floral então já tá ardidinho e azedinho junto de um buçor junto de um friscor de uma parte mais floral e frutada aqui da abertura tá? vai evoluindo aí pra esse coração trazendo a nota de rosa turca o jasmin o jasmin sambac a frésia então vai ficando um pouco mais cremoso também e com uma floralidade mais acentuada e começa a puxar aquele atalcado que a violeta traz então aquele frescor aquela suculência frutada vai abrindo espaço pra surgir esse corpo floral super pungente super marcante que deixa ele com uma cara até mais noturna mais trabalhada mas dá pra usar durante o dia ele ainda tem um fundinho de frescor que faz a gente conseguir ter mais leveza né mas eu acho que ele acaba ficando um perfume noturno sabe gente no fundo tem baunilha patchouli caramelo fava tonka âmbar e o almíscara que eu comentei o caramelo é o cheirinho de caramelo mesmo mesmo só que como dei muita flor esse caramelo não fica enjoativo não fica doce e gourmand por conta dessa sensação azedinha que eu falei eu sinto as notas cítricas eu sinto o almíscara então tem um fundo refrescante diferente do lá no intressor que ele é incensado é muito doce muito pesado que não é esse daqui consegue ter um pouco mais de sensação frutada que traz ali aquele ar de leveza aquela sensação também de perfume mais confortável tá gente então ele tem a brasilidade dele então tá combinando aqui com o nosso tema hoje de copa do mundo de brasil ele tem um cheiro de fruta um cheiro suculento e como eu comentei quase beijei vocês na boca como eu comentei ele fixa muito e ele exala muito então eu achei que é um perfume que combina pra tempo mais friozinho combina pra um encontro romântico combina pra um evento dá pra você usar pra trabalhar sim usa menos borrifadas pra não causar demais no ambiente de trabalho né pra ficar um pouco mais elegante mas no geral zero defeitos a não ser quem não gosta de perfume doce qualquer outra pessoa vai amar o cheiro desse perfume gente então assim tô apaixonadinha vocês também podem encontrar com a Fabiane que é consultora também da Kenice Berenice não vi esse lá na lojinha dela mas vou falar com ela pra ela colocar se você tiver interesse pode chamar ela lá no chat da Shopee da lojinha dela e aí vocês conseguem conversar com ela direitinho tá se eu não esquecer eu vou deixar o WhatsApp dela aqui também na descrição caso vocês queiram conversar com ela em relação a frete envio esse tipo de coisa mas lá na lojinha quem já tem acesso a plataforma pode usar algum cupom de desconto comprar com frete grátis também lá pela Shopee tá bom gente esse vídeo foi meio bagunçado porque eu não sou maquiadora só queria mostrar pra vocês aí essas novidades eu achei que tem muita qualidade nas maquiagens da Kenice Berenice esse batom tá lindo essas cores estão muito bonitas e brilhantes esse cheiro tá muito gostoso a geleia do Lilith tava esperando sair só tomar meu banho e eu espero que vocês tenham curtido tá um beijo bem grande especial e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser conto com a tua presença e participação aqui nos canais aqui nos canais ó aqui no canal e nos vídeos deixando aquele like aquele comentário e que a gente se encontre depois tá bom um beijo grande especial pra todo mundo até lá tchau tchau tchau